Olá, minha gente, tudo bem? Somos sementes de luz, né? E estamos aqui, vamos fazer uma pílula de transformação interior que esses amigos de luz, de óleo, de sírios, nos trazem. A gente fica muito feliz com isso. Nós temos uma luz divina e a era da luz chega trazendo a sua força para a gente despertar. E ela começa a movimentar os seres a encontrarem o seu divino. Nós estamos, né, você já viu, nós estamos diferentes. É, na verdade, toda a nossa luz, essa luz interior, ela devagarzinho começa a irradiar, sabe, para todo o universo. De forma que as consciências sejam movimentadas e estimuladas a expandir essa luz no sentido de interagir com a mudança de tudo que está acontecendo. De tempos em tempos, existem fases de mudanças e isso vai ocorrer muito mais frequentemente. Porque nós estamos num processo evolutivo do planeta e cada vez mais o planeta está se mexendo, está mudando o seu padrão vibratório. E nós também vamos mudando, né, porque a Terra precisa de tudo isso, né, desta mudança. E a Terra precisa de seres, né, mudados também, como todo o universo. E é interessante que a gente vai perceber que as coisas vão ocorrendo, de forma que tudo vai se harmonizando para o melhor. E tudo é assim. A vida, ela sempre transcorreu e vai transcorrer de forma que tudo vai ficar bem. Agora, você não precisa ficar assim, desesperado, você só precisa dar foco em você, né. E a gente vê, ao longo da história da Terra, que a Terra, ela ficou estagnada durante algum tempo em sua evolução. E alterou a sua ação e harmonia com a galáxia, porque nós pertencemos a um grupo de, vamos dizer, de astros, né, de planetas. Só que agora, né, é chegado o momento, porque ela se desarmonizou de toda a trajetória de evolução, só que agora, né, o nosso planeta, ela vai começar a se harmonizar novamente com os nossos vizinhos. E para isso, graças a Deus, né, nós estamos recebendo essa ajuda desses vizinhos mais, vamos dizer, mais superiores, mais avançados do que a gente, né. E eles estão vindo até nós nos socorrer. Nós estamos passando um momento de transição, né, e esse momento é um momento que urge, né, de, vamos dizer, de muita atenção, né, e de muita ajuda desses amigos espirituais, que nesse momento é necessário para, por que é necessário eles nos ajudar? Para que seja uma coisa mais organizada, mais rápido, né, para que a gente não se machuque tanto. Só que para isso, né, vai existir, claro, muitas perturbações, só que nós precisamos ficar atentos, porque vai chegar o momento que nós vamos estar quase desistindo, porque vai ser um, vamos dizer, alguma, nós vamos viver algumas situações com muita turbulência. Então esses amigos vêm até nós nos orientar, nos acalmar, né, nos abrandar, né, porque vem nos orientar que nós precisamos nos modificar perante todas essas coisas drásticas, né, e emergentes que vão acontecer logo, logo, porque isso precisa acontecer para que o nosso planeta azul se harmonize, né, nós precisamos ficar calmos, tranquilos e participar desta mudança, dessa transição de uma forma harmoniosa, de uma forma boa, com objetividade, né, com fé. E olha que interessante, o divino moldou e criou outros três orbes que, vamos dizer, obrigarão milhares de seres que não, vamos dizer, vão conseguir se afinizar com a nova energia da Terra, e esses seres que não vão conseguir se afinizar, não vão conseguir mudar, esses seres vão ser exilados nesses orbes. Mas isso é castigo? Não, eles vão ser exilados, porque não amadureceram, e eles se exilando, eles vão se aprimorar, eles vão despertar para esta verdade de evolução. E com certeza, quando eles estiverem despertados, eles vão poder voltar para o planeta Terra. Olha só, olha que interessante. Só que, veja bem, e o nosso Criador em Criado coloca de uma forma clara para a gente que tudo isso ele está fazendo como uma ação para beneficiar a todos nós. Então, todos nós vamos ter uma chance e oportunidade de evoluir. Agora, eu digo para você, Puxa vida, você ainda tem condição, como todos nós temos condição, de permanecer aqui, de fazer essa transformação, de fazer parte desta nova era. É só você encher o seu coração de amor, você começar a viver, vamos dizer, vinculado à sua alma, com muita luz, com muita devoção, dizendo assim, eu vou mudar para o melhor. E realmente, você conseguirá com a ajuda desses irmãos de luz. Então, comece agora. Ah, eu quero ficar aqui no planeta, não quero ser exilado. Tá bom, ótimo, você consegue. Para isso, eles estão aqui para nos ajudar. Que o divino esteja presente em você, movimentando sempre o seu melhor. Para assim, a gente evoluir e se regenerar para realmente praticar esse amor incondicional. Eu vou ficando por aqui. Namastê, queria agradecer o povo divino, a equipe do divino, o pessoal de Órion, o pessoal de Sirius, queria agradecer vocês, que vocês possam dar um like, joinha e compartilhar para a gente ficar nessa energia do bem. Tá bom, meu gente? Um abraço, obrigado, tchau. 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 Tchau.